E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Você quer estar em mim, desculpa a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz em tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Que são uma casa, uma conta Vai ver que isso não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, uma conta Vai ver que isso não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Chama! Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz em tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, uma conta Vai ver que isso não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, uma conta Vai ver que isso não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta